Cá, Cá e Kikó, Cá, Cá e Kikó, Cá de Karate, Cá de Karaokê, Cá de Karate, cantando no Karaokê. Cá, Cá e Kikó, Cá e Kikó, Cá e Kikó, Cade Kevin, Cade Ketchup, Cade Kevin, Pão do Ketchup, Cá e Kikó, Cá e Kikó, Cade Kids, Cade que bom, Cade Kids, curtindo o que bom. Cá, Cá e Kikó, Cá e Kikó, Cade Kong, Cade Kombi, Cade Kongi, Carregando a Kombi. Cá, Cá e Kikó, Cá e Kikó, Cá e Kikó, Cú de Kuait, Cú de Kuaitiano, Cú de Kuaitiano, Cá, Cá e Kikó, Cá e Kikó, Cá e Kikó, Cá de Karate, Cá de Karaokê, Cá de Karate, cantando no Karaokê. Cá, Cá e Kikó, Cá e Kikó, Cá e Kikó, Cay de Kevin, Cay de Ketchup, Cady Kevin, Pão do Ketchup, Cá e Kikó, 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 CD Kids, Cid que bom, Cid Kids, curtindo o que bom. Cá, que, que, co, cu Cá, que, co, cu Cô de cong, cô de combi Cô de cong, carregando a combi Cá, que, que, co, cu Cá, que, co, cu Cô de coite, cô de coiteano Cô de coiteano Indo para o coite Kakekiko-kun, kakekiko-kun